Foi num sorriso Que toda tristeza virou alegria Você chegou quando eu mais precisava A tua presença acalmou minha pequena alma E o meu coração se encheu da tua misericórdia Escolho tudo, não quero ser santa Pela metade Quero, Jesus, fazer a tua vontade Vou passar o meu céu fazendo o bem na terra Vou passar o meu céu derramando uma chuva de rosas Santa Teresinha Eu quero uma rosa E agradecer pela graça que recebo agora Santa Teresinha Eu quero uma rosa Errama sobre nossas vidas Uma chuva de rosas Uma chuva de rosas Escolho tudo, não quero ser santa Pela metade Pela metade Quero, Jesus, fazer a tua vontade Vou passar o meu céu fazendo o bem na terra Vou passar o meu céu derramando uma chuva de rosas Santa Teresinha Santa Teresinha Eu quero uma rosa E agradecer pela graça que recebo agora Santa Teresinha Eu quero uma rosa Eu quero uma rosa Eu quero uma rosa Derrama sobre nossas vidas Uma chuva de rosas Uma chuva de rosas Derrama sobre nossas vidas Uma chuva de rosas Uma chuva de rosas Uma chuva de rosas